Mordido! 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 Volta aqui, menino! Menino! Gente, eles estão muito levados, muito levados! Aqui, garoto! Quer fugir, quer fugir pra algum lugar, quer aprontar alguma coisa. E aí? Vem ele pra cá, quer aprontar. Os irmãos dormindo, tem dois dormindo e quatro acordados. Essa aqui também vai dormir agora. Eu acho que ela vai dormir. Ele tá procurando alguma coisa pra fazer. Ó, quer fazer alguma coisa. Ele tá olhando. Vamos começar a brincar, ó. Eita, caramba! A briga! Eita! Eita, olha a briga, briga, briga! Cachorro! Caraca! Eita! Briga ao vivo! Nos cachorro aí. Caraca, vocês são doidos, rapaz! Mordido, quer morder todo mundo! Não! Liga a televisão! Que isso! É, por favor, eu vou ver. Liga pra mim. Cara, você vai ser maluco, na moral mesmo! Ele tá assim, ó. Êêêêêê! Caralho, caralho! Mó silêncio! Pra que dirigir essa porra? Não quer ver a folha, mas deixa ligar. Tchau!